Meus amados, bom dia para você, estamos aí a 2 de agosto de 2020, hoje domingão, primeiro dia da semana Ele está lendo um texto sagrado que está em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus Meus amados, um texto que mostra respeito de salário Todos nós trabalhamos em troca de alguma coisa, é a pura verdade Você tem sua jornada no final da semana, no final da quinzena, no final do mês Ou no final de um combinado, você tem a parcela final E entendo também que na vida espiritual é a mesma coisa O homem que vive praticando o pecado, haverá um salário na eternidade esperando por ele Muitas pessoas já estão recebendo o salário aqui, já estão sofrendo as consequências de viver uma vida de pecado Mas entenda, quando o apóstolo Paulo nos diz aqui, porque o salário do pecado é a morte O homem pecou contra Deus, o homem afastou de Deus e ele tem como consequência sofrer uma condenação Estar longe da presença ou agora ter na eternidade uma presença não favorável de Deus na vida dele Meus amados, posso explicar isso para você Mas a pessoa fica pensando que quando ele morre irá para o inferno e ficar separado de Deus Não, lá no inferno, o ordeiro de Deus estará despejando a ira de Deus pela eternidade Sobre a vida de todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus Então convido nessa manhã você voltar para Deus Você reconciliar com Deus Para quando você partir daqui e ir para a eternidade no céu Ali sim, a presença de Deus será favorável Enquanto no inferno, a presença de Deus, a ira de Deus será despejada sobre essas pessoas Meu amado, estude a palavra de Deus Busque a orientação na palavra de Deus Busque a salvação que há em Cristo Jesus Oriente, peça a Deus orientação Para que você seja salvo Para que você receba o Espírito Santo de Deus Para que você nasça de novo E não seja talvez simplesmente um religioso Alguém que não conhece a Deus E talvez você fale para as pessoas que você tem experiência com Jesus Que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso Meu amado, conheça Jesus Quando olho a palavra do Senhor No evangelho de João Quando ele declara Que a vida eterna é esta Que conheça a ti Como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem viaste O evangelho de João capítulo 17 Ele dá essa explanação Se você quiser conhecer a vida eterna Você precisa conhecer Jesus Primeiro, você precisa conhecer Deus Depois você precisa conhecer Jesus Que Ele é o mediador Entre Deus e os homens Jesus diz em João 14,6 Que eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Ser não por mim Em Atos 4 Chega Os apóstolos já declaram Que há um só mediador Entre Deus e os homens Não há outro nome Em lugar algum Examine 1 Timóteo 2,5 Mostra que há um só mediador Entre Deus e os homens Então, meu amado Busque Cristo Talvez você esteja buscando santos Você esteja buscando Boas obras Busque Jesus O sacrifício dele Ali na cruz do Calvário Ele morreu no meu lugar Ele é o único que é capaz De fazer expiação Diante de Deus Para ver perdão Pelos meus pecados A sua morte expiatória Ali na cruz Creia nisso Creia também que Ele ressuscitou A sua morte Ele ressuscitou Dentro dos mortos E hoje Ele está Destra de Deus Ele ainda cede por nós Ele enviou o Espírito Santo Aqui para este mundo Para convencer o homem Do pecado Da justiça E do juízo de Deus Que virá Sobre todos aqueles Que praticam E vivem Na vida de pecado Recorra, meu amado A graça de Deus Se você quiser ter A presença de Deus Favorável Na eternidade Senão Você estará perdido Para sempre Hoje É o dia de você Buscar a Deus Busque o Senhor Enquanto se pode achar E se ouvir a voz Do Espírito Santo de Deus Não endureça seu coração Volte-se para Deus O mais rápido possível Jesus declara em João 3,16 Porque Deus amou O mundo de tal Maria Que deu seu Filho no Gento Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna E Deus o abençoe Se gostar desse vídeo Compartilhe Dê o seu like E não se esqueça Inscreva-nos no nosso canal Ajude-nos a crescer Ajude-nos a chegar A milhões de pessoas Com a mensagem poderosa Do Evangelho Pastor Danilo Nunes O seu amigo De todas as horas Compartilhe Minutos Com Deus E não se esqueça Um abraço Folg Mamas O teu futuro De todas as horas Quero ser